Minha gente, susto agora no interior do estado, lá em Propriá. Já solta as imagens aí, produção, deste caso, porque é o seguinte, um depósito de material reciclável pegou fogo e assustou toda a comunidade com essa fumaça preta aí, ó, densa. Você tá vendo junto comigo. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. O corpo de bombeiros foi acionado e precisou da ajuda de um carro-pipa da prefeitura lá do município para apagar as chamas. Você tá vendo aí as imagens passadas pelo WhatsApp 996-520105. Meu Deus, e aí muita gente acompanhando, já que é um depósito aí, existia muito material. Agora as imagens. Agora as imagens do momento do fogo. Você tá vendo aí junto comigo o momento em que este incêndio atingiu este depósito de material reciclável no interior do estado. Lá em Propriá, já na divisa do estado. Você tá vendo aí as imagens junto comigo aqui no Balanço Geral Manhã sobre este caso. E atenção, o capitão do Corpo de Bombeiros, o Adriano Vazel, supervisor de operações, conversou com a produção do BG Manhã por telefone. Vamos ouvir. Às 11 horas e 50 minutos do dia 11 de novembro de 2018, fomos acionados via CIOSP de um incêndio em um depósito de produtos recicláveis no município de Propriá. De imediato, a guarnição de Propriá foi acionada, chegou no local necessitou de apoio de carro-pipa da prefeitura. Após controlar o incêndio, foi feito o rescaldo e os procedimentos padrões e retornaram à base.